Boa noite. Eu queria também agradecer a vocês que nos dirigiram nesse louvor para mim. É bom ver vocês aqui. E vocês ministram para mim. A presença de vocês aqui é uma fonte de bênção. Obrigado. Obrigado por isso. Faz tempo que eu não tenho estado no cu da noite, um pouco mais no cu da manhã. Mas nem no cu da manhã. Nos últimos quatro domingos, a Cileda e eu, a gente esteve na Igreja Internacional de Oslo. Ela é chamada Oslo International Church. O Michael, o Michael e a Carol, o Michael é o nosso filho mais novo. Já nem é tão novo. O Michael, ele é pastor lá nessa igreja. É uma igreja internacional em Oslo. De repente, alguns de vocês lembram, o Michael cresceu aqui nessa igreja. Ele é filho dessa igreja. Ele foi batizado aqui nessa igreja. E daqui, ele foi enviado. E depois de passar uns meses no Crato, junto com a Missão Zero, o Michael e a Carol foram para Oslo, na Noruega. E o Michael iniciou um pastoreio numa igreja internacional. Então, a Cileda e eu, depois da pandemia, né? Depois de mais de três anos sem vê-los e sem encontrar os netos. Que depois de três anos, os netos já são netos, né? A gente passou um período lá com eles e teve a oportunidade de estar na igreja várias vezes, vários domingos. E num desses domingos também, o Michael já tinha me colocado no programa. E no domingo, ele disse, você quer falar, você quer trazer uma palavra? Então, a Cileda e eu tivemos um tempo de ministração. E naquele domingo, eu disse para aquela igreja, vocês são uma igreja impossível. E, de fato, se a gente olha para aquela igreja, ela é impossível. Porque ela é uma igreja internacional. Ela é uma igreja em inglês, num país que fala norueguês. Ela é uma igreja de estrangeiros. Então, durante esses quatro domingos, sempre de novo o Michael vinha para mim e dizia, hoje teve gente nova. E essa gente nova é de vários lugares do mundo. É gente que vem da Ásia, é gente da África, é gente da América Latina. Atualmente, o presidente do conselho da igreja é um brasileiro. E eu descobri que ele era aqui da igreja Batista de Bom Retiro. Batista foi para São Paulo, virou presbiteriano agora, está lá na Igreja Internacional de Oslo. E hoje, eles estavam no culto da ordenação do Michael para a Igreja Luterana da Noruega. Eu disse, vocês são uma igreja impossível, porque são gente de várias nações diferentes, que se encontram aqui nos domingos à tarde, o culto lá é quatro horas da tarde, para um momento de culto e depois um café. E nesse café o pessoal fica e vai ficando, e como eu disse já hoje de manhã, como eu sou uma pessoa inquieta, parece que esse café não termina nunca, né? Porque o pessoal fica e fica, e eu querendo ir embora, já chega, né? E eles tomando café, uma igreja impossível. Eu disse, olha, vocês só são possíveis pela misericórdia de Deus, é um mistério. Uma igreja, sim, é um mistério. O que ela tem em comum? Nada, tudo. O que ela tem em comum é o Evangelho de Jesus Cristo. E quando, naquele domingo, eu disse, olha, é óbvio que eu vou falar sobre 1 Pedro. Por que é óbvio que eu vou falar sobre 1 Pedro? Não sei se vocês sabem, na Bíblia tem um livrinho pequenininho chamado 1 Pedro. Se você não está familiarizado com isso, eu apanho para encontrar, porque ele está lá no final, está escondidinho. Dá uma olhada. Chama 1 Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro. E 1 Pedro é uma carta. Isso, alguns de vocês foram para a Bíblia, né? Você acha aí, Aislan, estudando teologia, você não aprendeu essas coisas? Não, é mais para trás, gente. É que é uma carta escrita a partir de Pedro, provavelmente o escrivão de Pedro, o secretário de Pedro, chamava Silvano, né? Alguém que acompanhava Pedro. E o Pedro disse, Silvano, vem cá. Eu quero, eu estou aqui, o meu coração está pesado. Eu tenho pensado muito sobre algumas igrejas, tem chegado para mim, eu tenho recebido notícias dessas pessoas. Não está sendo fácil. Eu quero escrever uma carta para eles. A primeira, a primeira Pedro é uma carta, sim, que nasce do coração de um pastor, que está preocupado com algumas pequenas igrejas em diferentes cidades da Ásia Menor. Quando você abrir 1 Pedro, logo no início, você vai encontrar o nome dessas cidades. Ponto, Galácia, Capadócia, e que são igrejas pequenas que estão começando a florescer. igrejas, em grande parte, de escravos, de gente simples, algumas mulheres. E Pedro fala para eles, dizendo, olha, vocês eram forasteiros, vocês eram estrangeiros, vocês eram peregrinos, vocês vinham de vários lugares e estavam soltos por aí. E vocês encontraram o Evangelho, e ao encontrar o Evangelho, vocês se encontraram com vocês mesmos. com a história de vida, com a identidade de vocês, e ao encontrar os Evangelhos, vocês encontraram uma comunidade, gente que vocês não conheciam, gente que veio de vários lugares, gente que era muito diferente, e que, pelo mistério da graça, receberam uma palavra, receberam um toque do Espírito, e se tornaram uma comunidade, uma comunidade de fé, exilados, estrangeiros, que se tornaram uma comunidade de fé, marcada pela graça de Deus. A igreja é assim, a igreja é essa comunidade, que ela se encontra a partir da voz de Deus, que se encontra a partir do toque do Espírito, que se encontra a partir da palavra de Deus, e que junta diferentes pessoas, para que elas sejam uma comunidade, uma comunidade nova, em meio a diferentes comunidades existentes, antigas, clássicas, e que é uma comunidade que apresenta marcas diferentes, marcas novas. A comunidade de fé, ela nasce para ser comunidade, a comunidade de fé nasce sob a marca do amor de Deus, do perdão de Deus, da hospitalidade, e do serviço, do cuidado para com o outro. E é isso, o que Pedro está dizendo para aquelas pequenas, para aquelas pequenas comunidades na Ásia Menor, e isso eu estava compartilhando com aquelas pessoas lá da Igreja Internacional de Oslo, dizendo para eles, vocês, como uma comunidade tão diferente, tem lugar nessa sociedade, que é uma sociedade marcada pelas suas características culturais, étnicas, até econômicas, e é essa igreja que passa a ser essa comunidade diferente, em meio às sociedades entre as quais nós vivemos. As sociedades entre as quais nós vivemos, elas têm a marca do clube, ou seja, elas têm a marca do desejo dos iguais, os iguais que se encontram. A sociedade que nós vivemos, elas têm a marca da exclusão, elas não gostam do diferente, elas não gostam do outro. Marcadas por estruturas que alimentam desigualdade, servidão, até escravidão. As sociedades que nós convivemos têm marcas étnicas, raciais, e elas são muitas e muitas vezes discriminatórias, elas, como eu disse, elas não gostam do outro. Mas a comunidade de fé, ela é uma comunidade que tem outras marcas, ela tem a marca da inclusão, ela tem a marca da aceitação, ela gosta do outro e do diferente, e ela se preocupa em servir a esse outro e a esse que é diferente. Não foi difícil falar de Primeira Pedro para aquelas pessoas na Igreja Internacional de Oslo. Mas a pergunta que eu trago, será difícil falar sobre isso para a comunidade do Redentor? Será que Primeira Pedro tem alguma mensagem para nós? Afinal, nós somos uma comunidade, como comunidade do Redentor, tão diferente da Igreja Internacional de Oslo? Lá tem muita gente circulando, é muita gente nova. O Maicon se queixa e diz, eu não tenho gente que fica. A Redentor não, a Redentor tem mais de 150 anos de existência. Ela é composta por gente de classe média, classe média alta. Ela é uma comunidade branca. Ela é fruto, de fato, de uma antiga imigração alemã. De fato, nós somos, por assim dizer, marcados pela nossa história, essa história tão antiga, que se vê em todos os lugares desse lugar que nós somos parte de uma comunidade tradicional. Nós somos marcados por uma origem, por uma história étnica. O risco histórico de comunidades como a do Redentor, de comunidades assim, é que essas comunidades acabam sendo arrogantes, orgulhosas da sua história, indiferentes para com os outros. Como muitas e muitas vezes, nós, como igreja evangélica luterana, temos sido em relação aos lugares onde nós vivemos. Comunidades como a Redentor, elas se tornam e elas se comportam como sendo autossuficientes, elas não precisam de ninguém. Eu tenho anos nessa comunidade. Aliás, eu vejo o Dieter aí, o Dieter, mas os primeiros anos que eu vivi aqui, nessa comunidade, foram 70... Será que eu lembro? Lembro, né? Você não havia nascido, já disse, né? 1975, 1976, 1977, foram os primeiros anos aqui. Era uma comunidade bastante diferente, muito mais étnica do que ela é hoje, graças a Deus, hoje ela já é uma comunidade mais aberta. Depois nós voltamos em 92 e durante esses anos a gente tem vivido nessa igreja e muitas vezes se tem dito isso, não, a Redentor é autossuficiente. E ela é percebida, sim, por muitas comunidades, inclusive luteranas. O risco de comunidades assim, como essa, como a nossa, é que elas se tornam comunidades da lei, da ordem, do templo, da estrutura. E Jesus viveu muito essa realidade, ele teve muitas dificuldades com esse comportamento de uma igreja que se baseia muito na sua própria história, naquilo que ela tem, na sua cultura, na sua prática de poder. Primeiro a Pedro nos diz que a gente não pode ser uma comunidade que apenas está enraizada na sua história, na sua etnia e na sua cultura. Primeiro a Pedro nos diz que a gente não é comunidade por herança, por cultura, ou por posse de recursos. E Primeiro a Pedro nos diz que nós somos comunidade por causa de Jesus, por causa de Cristo. Primeiro a Pedro 1,18 diz que nós não somos povo de Deus por causa das coisas perecíveis como prata ou ouro. Nós somos comunidades pelo Espírito, pela palavra, pela palavra de Cristo. Primeiro a Pedro nos diz que nós somos comunidades cristãs para o outro. Não se é comunidade cristã por si mesmo e para si mesmo. Não se é comunidade cristã que apenas olha para si, porque essa comunidade que apenas olha para si, deixa de ser uma típica comunidade cristã. Primeiro a Pedro tem uma nota de celebração. tem uma nota de graça, tem um canto nessa primeira, nessa carta. Nós podemos ver um pouco disso no capítulo 2, no versículo 9, no versículo 10. Primeira Pedro 2, 9 e 10, quando Pedro diz vocês, porém são povo escolhido. Vocês são povo escolhido, vocês são reino de sacerdotes, vocês são nação santa, vocês são propriedade exclusiva de Deus. Assim, diz a carta, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. É um texto que tem uma beleza, uma profundidade e um peso histórico enorme. Porque o Pedro está dizendo, olha vocês, agora são esse povo de propriedade exclusiva de Deus. E o Pedro pega essas palavras chaves do Antigo Testamento, povo escolhido, nação santa, reino de sacerdotes, e traz isso para essa comunidade nova. Por isso que eu disse antes que a igreja não vive da herança, da sua herança. A igreja não vive da sua história, a igreja não vive da sua cultura. A igreja precisa ser continuamente lembrada de que o que vale mesmo, e o que a caracteriza, é de que ela é propriedade exclusiva de Deus. Ser uma comunidade que tem a vocação de ser propriedade exclusiva de Deus. É de um privilégio, eu ia até usar uma palavra complicada, incomensurável, existe isso, né? É de um privilégio incomensurável, tem o tamanho da palavra privilégio. Ser comunidade de Deus, nessa cidade, significa ter a marca daquele que Deus é. E significa ter a marca daquilo que Deus quer. E daquilo que Deus busca para o seu povo. E ao buscá-lo para o seu povo, ele o busca para todos. A comunidade cristã tem uma vocação. E a vocação, dessa vocação, Pedro diz que ela é mostrar às pessoas, como é admirável, aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É um contínuo desafio, não é? É um contínuo desafio para nós, para mim, para você, para cada um de nós, pessoalmente, para as nossas famílias, os nossos núcleos familiares, para a nossa igreja, ser uma comunidade com essa marca, marca de Deus. E se nós não o formos, nós vamos nos tornar uma comunidade mais, entre as comunidades que estão ao nosso redor. Uma comunidade com a sua história, sua autossuficiência, sua autoarrogância, suas lutas por espaço, suas divisões, suas ranzinices. Uma comunidade que perdeu a sua vocação. Porque quem não é comunidade para os outros, não é comunidade para si. Não pode ser comunidade de fé. Quem não é comunidade acolhedora, não será comunidade acolhida. A comunidade cristã é comunidade de hospitalidade. A comunidade cristã é a comunidade que tem alegria em receber, em se abrir para o outro, em servir o outro. A comunidade cristã, ela é a comunidade que é um espelho de quem Deus é. De quem Jesus Cristo foi, de como Ele viveu o seu ministério, na sociedade na qual nós vivemos. E a gente faz isso com oração, a gente faz isso com amor, a gente faz isso com hospitalidade, e a gente faz isso com toda a nossa vida, com tudo que nós somos e dizemos. 1 Pedro fala sobre isso no capítulo 4 e se você puder projetar para mim, você vai fazê-lo, não é? Os versículos 7 a 11, 1 Pedro 4, 7 a 11. E quando diz assim, o fim de todas as coisas está próximo. Deus concedeu um dom a cada um. E vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Você tem o dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça-o com a força por meio de Jesus Cristo. A eles sejam a glória e o poder para todos sempre. Eu tenho falado e eu tenho olhado para essa palavra de 1 Pedro muitas e muitas vezes, porque ela me parece tanto um desafio, um convite para um estilo de vida. Um estilo de vida que sabe que nós somos passageiros nesse mundo. Um estilo de vida que nos convoca a uma atitude de oração. Uma oração que sabe que nós não podemos simplesmente depender de nós mesmos. Mas que nós precisamos dessa ação de Deus na nossa vida, porque senão a gente dá com a cara na porta, a gente não vai longe. Essa palavra que fala e convoca para o amor. E quantas vezes eu já tenho olhado para esse texto que diz que o amor cobre muitos pecados. Muitos pecados. É por isso que eu preciso tanto desse texto. Para mim. Porque é o amor que cobre esses pecados. E eu tenho visto isso na minha própria vida, na minha casa, na minha família. No jeito que os filhos tratam comigo, no jeito que a Cileda tem paciência comigo. Por anos e anos e anos e anos e anos. O amor cobre muitos pecados. E então Pedro diz, abram a sua casa de bom grado. Para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Abram sua casa de bom grado. Você já aprendeu a fazer isso? Já? Gente, olha, esse é um negócio que não é muito fácil não, viu? Abrir a casa de bom grado. Para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Muitas vezes, e à medida que eu posso te prometer isso, à medida que você vai ficar velho, né? Você começa a lembrar de histórias, de memórias, né? Você lembra das coisas, né? Até eu tenho percebido, não, eu não só, a Cileda tem percebido, né? Que de repente eu estou falando mais alemão. Porque a gente volta às coisas lá de antigamente. De repente com o meu irmão, com a minha irmã, saem algumas coisas em alemão, coitada Cileda. Não entende, né? E ela, o que está acontecendo com esse veinho? Está voltando. E olhando para esse universo onde eu cresci. E, de fato, o universo que eu cresci era muito marcado por essa realidade étnica. Uma tia de um lado, um tio do outro lado, a avó logo ali adiante. Lá nos fundos, pelos fundos mesmo, a gente chegava na casa de um outro tio. E, de repente, tinha primo para lá, primo para cá, primo de segunda. E era um Schmidt aqui, era um Zeffelt ali, era um Stoyer Nagel aqui. Essa era um pouco, essa era a comunidade onde eu cresci. E ela era uma comunidade muito marcada, assim, por alguns valores. Trabalho, por exemplo, era um negócio importante, né? Trabalho, 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 quem, né? E a gente se orgulhava muito dessa, que a gente é do trabalho. Da limpeza também, era importante. Brita, brita, muita brita. Se você passa numa casa, tem brita, vai ver que é de Joinville. Né? É, para manter limpo, né? Tudo limpo, tem que ter limpeza. Tinha que varrer a casa duas vezes por dia. E eu pergunto, nossa, mas que exagero. Né? Varrer a casa duas vezes por dia. Mas assim a gente cresceu. E um dia desses, eu estava ali, né? Eu, se eu lembro, se eu lembro bem, né? Eu estava limpando a varanda da casa. Minha mãe mandou eu limpar a varanda. Eu fui limpar a varanda e passou um guri, eu não sei qual era o meu problema. Eu sei que eu chamei ele de alemão batata. E a minha mãe chegou naquela hora e disse para mim, e você é o quê? A outra, alemão batata. Mas vocês sabem que eu não lembro de ter levado um amigo para dormir em casa? Porque não se abria a casa. Era importante ter a casa. Era importante ter cerca. E de preferência que o gato não pulasse e viesse aí, né? Sabe o quê? Nessas flores que eu plantei aí. Feche o portão, porque senão esse cachorro vai entrar. Então, era um pouco, era uma cultura, assim, de, sabe? Cuida de ti mesmo e cuida do outro. Para que ele não leve nada e nem te invada. Era assim. E aí eu casei com a Cileda. A Cileda é do Maranhão e não só por isso, né? Mas a Cileda, de repente, ela diz, não, a gente dormia na cama e acordava na rede. É, porque durante a noite havia chegado alguém e eles tiravam as crianças da cama, botam na rede, porque o adulto que chegou dorme na cama. Abrir a casa. Hospitalidade. Foi no universo do meu ministério com estudantes universitários, com aliança bíblica universitária, que eu aprendi um pouco do que era isso, do que era conviver com os diferentes, do que era abrir a casa, do que era receber os estudantes. E, às vezes, isso podia dar rolo, né? Como, de repente, a polícia bater lá na porta da casa, porque a gente tinha recebido alguém que tinha escondido droga em casa. Tudo bem. Digo eu agora. Aprender a hospitalidade. O que significa para uma comunidade como a Redentor ser uma comunidade hospitaleira, acolhedora. Hoje, nesse domingo, que a gente celebra de novo a presença do Dorcas aqui, a gente precisa lembrar que o Dorcas é uma casa de hospitalidade, com uma fila de 90 crianças esperando vaga. E com o desejo de se abrir para mais... Vocês querem a 500? Você vai dar conta? Você já vai estar velhinha, né? Em 2030. Bem velhinha, né? Ela vai dar conta. Casa de hospitalidade. E o Dorcas chama a Redentor para seguir o exemplo. E também ser uma comunidade hospitaleira. E a gente faz isso de diferentes maneiras. E 1 Pedro diz, Deus concedeu um dom a cada um de vocês. E devem usá-lo para servir uns aos outros. Você tem o dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça-o. Mas não deixe de fazê-lo. Faça-o com a força que Deus lhe dá. Porque isso Deus dá. A força para cada passo. A força para cada gesto. A força para a palavra certa, na hora certa. A força para o abraço que abraça. A força para o olhar que acolhe. A força para os pés que caminham em direção ao outro. A força que necessitamos para ser uma comunidade que tem a marca de Jesus. Assim, diz 1 Pedro, tudo o que você realizar, trará glória a Deus. Por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre.